Vamos marcar que tá aí amanhã Eu tô apaixonado Certo daqui bem longe eu vejo o tempo passar E vou subir no pé de alface pra melhor te enxergar Eu tô apaixonado Ela me deixou a beira a mim Eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filho O meu cachorro me chamou de louco Acho que ele exagerou um pouco Amanhã vou lá hoje 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 Eu preciso te ver Lindo Mar Barbosa Amanhã vou lá hoje Eu tô apaixonado Certo daqui bem longe eu vejo o tempo passar E vou subir no pé de alface pra melhor te enxergar Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Ela me deixou a beira a mim Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Nolar- spread E vou fazer uma saideira aqui Vou fazer uma saideira E vou fazer uma saideira aqui Agora vou fazer uma saideira